Abração, até mais! Na abertura da gravação do programa Agenda Mais, o nosso apresentador saudou o público com uma bandeira do Brasil imensa, um momento emocionante! Agendou! Agendou! Oh, 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 oh! Cadê o esteiro? Oh, 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 oh! Sou brasileiro! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Sou brasileiro! Nos bastidores, muita expectativa para a final do concurso Garota Brasileira. Gente, muita emoção estar aqui, porque passar para o final já é muito difícil, porque as meninas estavam muito bonitas na classificatória. Eu acho que todo mundo tem chance de ganhar, quando a gente veio aqui para competir, o que vale é estar aqui participando nesse dia. Hoje eu estou com uma emoção diferente, um sentimento diferente, com esperança de ganhar. Eu vim para ganhar. O concurso de beleza não conta só a menina mais bonita, mas acho que simpatia também. O ônibus do Marcelinho continua na estrada, e para passar o tempo, eles vão improvisando com o pagode. Olha o negão, o cara tocando o maior pagode, o cara tocando o maior pagode, e o deputado está escutando Lady Gaga no fundo. Já foi duas horas de viagem, agora tem mais duas horas. Ele está com esse busão aqui, e aquele outro anjo lá. É o seguinte, a gente vai chegar lá e contar com a ajuda da galera do Agenda Mais, do Johnny. Está faltando mais ou menos uma hora para chegar ainda em Tóquio. É Marcelinho, agora você já está no Brasil. Tem a cara lá no palco, lá vai enxergar o bagulho. E aí galera, aqui? Isso, opa! Pelo de onde? De onde? O que o Brasil é bem significa aí para vocês? Tudo! O Brasil! O Johnny começou a gravar o programa, agora a Agenda Mais. Daqui a pouco nós vamos abrir a faixa, esse palo vai virar, vai dar certo, vai dar certo. O Brasil é muito obrigado! Vierge onde? A Agenda Mais. Estão gostando da festa? Adoramos! Tem uma moça bonita ali atrás, ali também. Quantas horas de viagem? Quatro horas. O que o Brasil é bem significa para você? Tudo, tudo. Orgure de ser brasileira. Os meninos não estão conseguindo abrir a faixa. O Johnny não vai conseguir ler nunca o bagulho. Agora, se não abrir a faixa, não vai virar. Ah lá! Vamos lá, que daqui a pouco vai conseguir. Eu já estou com o meu violão aqui, ó. E vou tentar cantar a música do Santana lá. Os meninos agora conseguem abrir a faixa. Estou caminhando aqui no meio da galera. Muita gente no Brasil Andei aqui em Copa, aqui. Mas eu quero participar dessa promoção do Mais Você. Olha lá! O que é que o Marcelinho está fazendo aí? Eu tenho que ir aí! O que é isso aí, Marcelinho? Dá uma força para o Marcelinho! Olha esse cara aí! O que é isso aí, Marcelinho? Oi! Cadê o Marcelinho? Vai aí, Marcelinho? Deixa eu pular ali que eu sou o Marcelinho. Sou o Marcelinho! Cadê o Marcelinho? O que é isso aí, Marcelinho? O que é isso aí? O que é isso aí, Marcelinho? Hoje eu não estou gravando, está promoção do Mais Você aí. Queria ter me dessa chance de subir no palco e cantar uma música do Luan Santana pra galera aí. Tem que ser rapidinho. Vem! Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Beleza, vamos lá, vamos lá. Dijê, abaixa o som um pouquinho. Se embora aí. Acompanhando o Marcelinho aí. Vou ligar o violão, Johnny. Dá pra ligar o violão? Vai difícil. Vai assim, eu ponho o áudio aqui. Vai lá. Eu fiz uma faixa aí que eu poderia participar de uma produção do Mais Você, da Ana Maria Braga. Eu vim filmando lá de rama. É o seguinte, pra mim, conseguir ir lá no Mais Você, eu tenho que cantar uma música do Luan Santana. E aqui não tem mais o mais aí, beleza? Eu vou me atielido. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...